Música Sentido frente, o ordinário marcha Vejo a bom cama, ou vi as banda E na distância, desfila a marcha, nova cruzada, nova demanda Só por todos os gols, sempre tem, 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 tem Região de realistas, feijó e nobias Pegaram lá aos seus tornandos Tris dias, areia e polícia, por receita em Deus Os outros que partem, na paz da guerra Brasil, império, Brasil, república Seus passos deixam o mundo na terra Mas tem raízes, é a força pública Multiplicando o número 113 e 31 Região de realistas, feijó e nobias Pegaram lá aos seus tornandos Vigias, areia e polícia, por receita em Deus Missão cumprida em Campo das Palmas Lá no heroísmo, na retirada Correm de adultos, de armas e almas Ao nosso julho, da caridade Sobre as arcas de igual, sempre tem, 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 tem Região de realistas, feijó e nobias Obrigaram lá aos seus tornandos Vigias, areia e polícia, por receita em Deus Descançando!